É rico em vitamina D, né? Aqui está seu? Bora, Sté. O pessoal quer ver praia. O pessoal quer ver a praia, Sté. Domingão, falei pra vocês que ia passar isso. Na verdade, eu falei que ia passar no sábado, né? Mas não deu certo. Estou mexendo as coisas lá na obra. Aí, passei hoje, né? Foi bom também. Pra vocês verem o Domingão, como que está o Domingão. Olha lá o passeio de Banana Boat, gente. Tá vendo? Esse passeio custa aí R$40,00. Pessoal, né? Esse é o que vale a pena. Tchau.